Solta a batida que a Ludi chegou Se concentre agora Se quer me ver rebolar sem pudor Demorou toda hora E eu vou no chão Até o chão Tentação Sou dessas Fique provocação Quero ação Pegação Sou dessas Mexendo Subindo Descendo Quicando Mexendo Com a imaginação E tentação Sou dessas Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tua marra Hoje eu saí de casa pra rebolar Ah, 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 ah Demorou toda hora E eu vou no chão, até o chão Que tentação, e que provocação Eu quero ação, pegação Que mexe com o mundo, subindo, crescendo, que tão Mexendo com a imaginação Que tentação, sou dessas Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tua marra Hoje eu saí de casa pra rebolar Ah, 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 ah Eu vou sentar, ah, 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 ah Mas você só pode olhar, ah, 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 ah Eu vou sentar, ah, 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 ah Mas você só pode olhar Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tua marra Hoje eu saí de casa pra rebolar Ah, 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 ah Transcrição e Legendas Pedro Negri